E aí meus amigos, beleza? Ó, hoje é quarta-feira, aqui no Qatar são 11 horas da noite e eu vou começar agora uma viagem pro Brasil e vou tentar registrar algumas coisas pra vocês, não tem como registrar tudo porque são quase 20 e tantas horas até chegar no Brasil, até chegar em Belo Horizonte então vou fazendo os steakzinhos, beleza? Aqui atrás tá as malas, tá bom? E aí nós, vou começar a dar saída, os piquititinhos não vão O que foi? O que que quer? Comidinha? Olha que todo mundo quer comidinha Então é isso aí E aí com o tempo, volto com vocês aí Um abraço Olha pessoal, agora nós vamos chamar aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Vamos chamar o Uber aqui Yes Tem um estádio logo ali, ó Aqui nós estamos chegando no aeroporto E aí, ó, 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 ó ó, ó, ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó ó, ó ó ó ó, ó 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 Mas, às vezes, não há licenciamento Muito forte para eles Sim Às vezes, é muito forte Isso é um carro de viagem Sim Mas, não é o que eu desejo Essa camiseta diz que é para alguém de viagem Sim Aí, pessoal, ali é o aeroporto Esse aeroporto aqui, ó É onde o príncipe chega Ele chega por aqui, ó Só ele que chega aqui Meu amigo, eu estive no número 3 ou no número 4, ok? É o número 3 ou 4 Eles nos deixaram subir? Sim Antes do ano Last month when I went there, on the coke During the all-cap The all-cap, they just go up and come back É, é, é É louco, gente Ok, é intrat de rombo? Não, é completamente aberto Ó, isso é bom É One, tou, 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 tou E agora nós chegamos aqui no aeroporto, eu tô adiantado, tô adiantado, agora são 11h30, meu voo sai às 2h da manhã, eu tenho que reportar lá 10h para 1h, 15h para 1h, então, tô adiantado, mas nós estamos aqui na frente, chegando aqui. Vamos ver como é que vai ser esse voo aí, porque, no mesmo que o bicho pega. Mas é isso aí, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Chegamos no aeroporto aqui agora, tem a parte de lá, com a parte de cá, nós vamos para o 9 ali, tem o 9, do lado de lá tem o 10. Aí nós vamos lá para o 10 daqui a pouco. Primeiro eu vou passar na, tem um screen ali que a gente, uma televisão, que eu fico olhando meu nome lá, às vezes o nome já tá verde, e eu já vou lá e pego a minha passagem. Beleza? Então a galera tá, a galera tá aqui em viagem, ó. Malaya Airlines, ali na frente ali, ó, tem uma lojinha de conveniência ali, tem uma cafeteria da Harvest do outro lado esquerdo aqui, tem um... Tem esse negócio de troca de dinheiro aqui, que eles nunca tem dólar. Eu acho que esse negócio aqui tá, não sei nem para que que tem esse guia. Toda vez que eu vim aqui, eles não tinham dólar. É um negócio complicado. Tem gente de tudo quanto é banda do mundo tem aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? E aí eu vou para ali, ó. Tem uma televisão passando ali, tá vendo? Uma televisão lá, ó. Eu vou ali naquela televisão daqui a pouco, ó. Passagem na mão. Passei aqui agora na... Que agora é migração, aqui é... Passei na migração e no... No security. O meu portão é o C. Então o C tá pra lá, ó. Lá na frente o C18. Aqui tá os duty free. Vendo, ó. Duty free. E vamos que vamos. Consegui pegar corredor. Entendi muito bem esse voo, não. Mas... Importante que eu tô aqui. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí com vocês de novo. Não dá um pulo ali no duty free ali. Vê o que que tem de bom ali. Então, faliu, faliu. Passei no Dury Free ali, pegou o negocinho ali. E agora nós vamos lá pro... Pro portão, pro C18. Engraçado, o voo é 12h15. Esperei até uma hora. E aí meu nome lá não ficou 20, sabe? E aí eu corri lá na... No lugar do check-in. E aí o que que aconteceu? Aí peguei a passagem. Se eu tivesse esperado mais... Vamos ver se poderia ser até um... Dá até um B.O.A. Maior. Tarde. Mas aqui... Mais tranquilo. Os computadores da Epo aí, ó. O pessoal tá só... Os computadores. É isso aí. Agora nós vamos pegar um... Vamos pegar um voo agora. Direto pra... São Paulo. Creio que é uma previsão de 14h30 pra 15h de voo. Depende do clima. Tomara que ele saia no horário. Pra gente chegar em São Paulo no horário. Pra não atrasar a minha próxima viagem. Beleza? E aí depois eu vou com vocês aí. Tá bom? Ó o pessoal aí. Só não. Nos left. Então, faliu, faliu. Esse aeroporto aqui é grande pra caramba. Aqui é o C4. Nós vamos pro... C5... C18. É lá no fundo. Lá no fundo. C18. Aqui em cima aqui, ó. Tem um trem passando lá. Aí passando em cima aí, ó. Tem um metrô aqui dentro do... Render o corpo. Porque ele é muito grande, entendeu? Então... O que que rola? Tem um metrôzinho de leve aí. Que fica pra lá e pra cá. Ele pega no centro ali. E vai embora. Tô quebrando ali com a moia ali. E a galera só no Dorifurê. Hoje, agora já são nove. Hoje aqui no Catar já é quinta-feira. Agora são... Deve ser uma e... Deve ser um e vinte, um e meia mais ou menos. E... Já é dia nove já, né? Enquanto no Brasil são... Sete e pouca da noite. As vendas. Fazer os lanches. Ação do dólar ali. Casa de câmbio. E é isso aí. Não tô chegando a aeronave aqui já. E é isso aí? De Paula? Como você está? Isso é safe. Bom dia, como você está? Bom, como você está? Eu acho que vou estar aqui no 35. Primeiro aqui, certo? 35? 35? Straight ahead. Quando você diz 35, ok. Obrigado, obrigado. Falou que na hora que eu vejo o número 35, é meu lugar. Agora aqui, nós já estamos com o ônibus há mais ou menos 3 horas e meio de gol já. Aqui na frente que nós temos uma galha e lá atrás nós temos outra. Galera, estou ouvindo? Tem um banheiro aqui. Aqui tem um banheiro. Está vendo? Estava ali escutando uma música. Está vendo? Dando continuação. Escada. Amor. Aqui atrás tem a galha, né가�a eu falei com vocês. Tem uma galha aqui, ó. Ei, mano. Como você está? Estou certo? Estou etc Enquanto continuação. Olha aqui, ó. A galera está tudo dormindo, ó. Aqui tem o primeiro vol, ó. Tá escuro. Aqui tem outra gale. As meninas tão aqui. Lá frente a business. E a galera tá lá atrás. E vamos que vamos, hein? Aí, pessoal, nós estamos chegando agora em São Paulo. Então, vamos lá atrás, lá, ó. Quando eu levantar, ela mandou o pãozinho pra eu ter que levantar. Vou mostrar pra vocês aqui mais. Nós estamos descendo em São Paulo, já. E aí... Foi aqui a dez minutinhos e nós estamos pousando. Deixa eu colocar meu cinto aqui, porque senão o pão quebra. E agora nós estamos saindo aqui, ó. Nossa, sujeira aqui, men. Olha o que é isso aqui, bicho. Olha. Chegamos em São Paulo. Graças a Deus. Ó, a sujeira. Pô, tem um corpo que é porco demais. Você viu lá? Oi. Você viu lá o chão? Nossa, tem um pessoal que é muito porco, bicho. Muito sujo. Tão de biscoito no chão. Tchau. Tchau. Tchau, miss. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olhando tecido, bem, bom. Tchau. Obrigado. Obrigado.